Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está aqui na vigésima aula, de um total de 38 para esse projeto, Banrisu Express 2015. Não se esqueça de se inscrever no canal para que você não perca mais nenhuma aula e consiga assistir as outras. Também, se você se inscreveu no canal, você não perde quando publicar as demais que virão aqui. E acompanhe aí no canal. Essa questão, que também faz parte dessa aula, está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Então aqui no YouTube, na descrição do vídeo no YouTube, tem essa questão também. Agora eu vou pausar a questão na tela. Resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo, ok? Detalhe, para que a gente resolva isso, essa questão é preciso uma tabela. Então essa questão, assim como colocar no vídeo a questão, também vou colocar a tabela. E aí, conseguiu resolver? Ele fala assim, simples e objetivo, qual é a taxa quadrimestral equivalente em juros compostos? A taxa de 72,8% ao ano. Quando ele fala em juros compostos, a gente não pode dividir simplesmente a taxa de 12, de 78... Oh meu Deus, 72,8% ao ano, por 12, que aí sairia por mês, a gente seria quadrimestre e assim por diante. Vamos pensar diferente, porque é juros compostos. É o seguinte, vamos pensar assim, vai ficar. Quanto que é 72,8%? É a mesma coisa que 72,8 sobre 100. E aí, efetuando essa conta, a gente desloca a vírgula, duas casas, para a nossa esquerda. Vai ficar 0,728, ok? Com esse 7,28 ou 72,8%, ele vai incidir sobre um capital. Ou seja, esse 72, ele vai aumentar alguma coisa. Sérgio, como é que a gente faz para a gente aumentar alguma coisa? Lembre-se aqui, na primeira aula, quando a gente começou com juros compostos, a gente soma 1 aqui... E vai ficar 1,728. E aí sim a gente vai aumentar alguma coisa em 72,8%. Se você não entendeu essa passagem, clica nesse i aqui, que a primeira aula da parte de matemática financeira é exatamente isso. O quanto aumenta e o quanto diminui. Tem uma questão e eu já explico isso para você. Porque se a gente multiplicar por 0,728, a gente só vai tirar uma parcela de 72,8. E aqui a gente vai aumentar uma parcela de 72,8. Agora a gente tem que pensar o quanto corresponde a um quadrimestre. Porque ele quer uma taxa quadrimestral equivalente. Quantos meses nós temos no ano? Nós temos 12 meses no ano. Não são quatro quadrimestres que a gente vai ter? Ou melhor, um quadrimestre são quantos meses? Quatro meses. 12 dividido por 4 é 3. Então, nós temos que o tempo em quadrimestre serão 3. O nosso N é 3. E aí eu falei para você que a gente teria que usar uma tabela. Como assim? A gente vem aqui na tabela. Procura o N igual a 3. E aí você procura esse número aqui. Você vai procurando aí, vai procurando aí, vai procurando aí, vai procurando. Achou. 1,728. E olha aqui em cima. Qual que é o juro equivalente ou juros equivalente? A gente encontra aí, os juros de 20%. E isso está na alternativa C. Se você não entender essa tabela, presta atenção agora. Olha aí comigo. A gente vai ver o N igual a 3. N é o nosso número de meses aí. O tempo aí. No caso, são 3 quadrimestres. Então, a gente vai N igual a 3. Procura aí o nosso 1,728. Aí, olha aí. 1,728. Agora sobe e vê a taxa. Ou melhor. É, exatamente. Vê a taxa equivalente ou juros equivalente. E corresponde a 20%. Ok? Espero que você tenha entendido a consultar essa tabela. Porque as questões posteriores, aqui também, a gente não vai deixar de consultar. Essa tabela foi fornecida na sua prova, a última do Banrisul, para escriturário. Então, tenha afinidade com essa tabela que com certeza vai cair uma questão dessa aí para você. Ok? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dá aquele joinha e vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Vamos à próxima questão, que é bem parecida com essa daqui. Já vou adiantar. Ok? Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!